Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Lucas e esse é o canal Mundo Action Films. Roda a vinheta! Bom, estamos aqui com o Trangle Blame, que é o Piramide Reg, da marca Cool Toys, que é uma figura ilimitada a 500 peças no mundo. Aqui na frente a gente já pode ver a figura do Piramide Reg. Na lateral a gente já vê mais uma foto da mesma parte da frente aqui, só reaproveitaram aqui na lateral. A logo da empresa, outra pequena logo e alguns avisos. Na parte de trás a gente vê a série ilimitada da figura e mais o site da empresa. Aqui dentro do Velcro a gente já pode ver um manualzinho explicando sobre as poses da figura e um cartão de crédito aqui ó, que você pode comprar qualquer acessório em Silent Hill. Voltando, o cartão de crédito aqui, ele é pra mostrar o número da figura. Essa aqui é a 454. Dentro desse manualzinho aqui eu não vou abrir, eu só vou falar por cima mesmo. porque ele fala o seguinte, essa figura, como ela é a figura feita de... O que é a figura aqui, mano? Bom, nesse pequeno manual a gente tem algumas informações sobre o body da figura. Que ele é um borrachão e a gente não pode forçar muito ele, porque senão a borracha pode romper aí. Vamos tirar esse cara da caixa? Bom, aqui nós estamos com o pirâmide hatch fora da caixa, tá? A gente pode ver que a parte aqui debaixo da caixa veio com dois espacinhos faltando coisa, mas assim mesmo os chinos mandaram faltando. Pronto, a gente já tá aqui com o pirâmide hatch fora da caixa. Vocês podem ver que ele é uma figura muito bonita. Muito grande aí, um cesto. Bem interessante aí a figura. De acessórios. Bom, de acessórios ele vem essa caveira. Que simula o corpo humano aí. Bem interessante. A gente vê que nos jogos e no filme aí que teve do Silent Hill ele usa muito essa caveira aqui. E as mãozinhas extras. Ele tem três mãozinhas extras. Uma mão fechada. Outra mão fechada. E uma mão um pouco mais espalmadinha pra você colocar ou a faca ou um pedaço da caveira. Vamos usar acabamento e pintura desse boneco. Bom, a pintura desse boneco e acabamento é muito bom. Ela pra ser uma figura, um cesto aí, geralmente tem algumas pequenas falhas. Porém, essa figura aqui ao todo ela tá muito legal. Podem ver aqui que as botas dele ó. É pintada com sangue, ela é desgastada, como se fosse climatizada. O jaleco dele também tá um pouco sujo. Bem interessante aí ó. A faca então a gente nem se fala. Totalmente climatizada. Uma coisa pra salientar é que o corpo dessa figura aqui, ele é feito de borracha. Então não tentem forçar muito a figura. Então a articulação dele, ela é bem, mas bem limitada. Se você forçar muito com o tempo, a figura vai totalmente quebrar essa borracha. A gente tem que fazer pequenos movimentos. Ó, aqui é o máximo do cotovelo. Não vai abrir mais que isso aqui. A parte do ombro. Máximo isso aqui, 60 graus aí ó. A perna, ele já vai um pouco mais tá. Porém continua limitado. E aqui no joelho não vai quase nada. Aqui é uma figura bem limitada aí ó. De articulação. Porém é uma figura bem legal. Expressão facial. Bom, o pirâmide red, ele é uma figura que nunca teve uma expressão facial sal... Vamos a expressão facial. Aqui ó. Aí a referência do pirâmide red é o jogo. E no jogo ele nunca foi mostrado com essa red aqui. Ele é sempre demonstrado com essa cabeça aqui que é a pirâmide, tá. Então a Commodore, ela teve uma liberdade muito grande pra fazer esse rosto aqui que ficou bem interessante. Parece um monstrengo daqueles filmes cult. Bem legal mesmo. Bom, a altura. O pirâmide red tem aí seus 30 centímetros. Sem a pirâmide. E com a pirâmide ele chega a seus 36 centímetros e meio, tá. Uma figura bem alta aí pra uma figura um sexto. Comparação de altura do pirâmide red com o Ilvernaut. O pirâmide red com a pirâmide tem seus 36 centímetros e meio. E o Ilvernaut tem seus 23 centímetros e meio. Comparação de altura com o Deadpool da Marvel Select. O Deadpool tem seus 20 centímetros. E o pirâmide red tem seus 36 centímetros e meio. Coisas que eu tenho que tirar ponto da figura. Bom, por ela ser uma figura um sexto, a gente esperava um pouco mais de mobilidade. Por causa desse body de borracha, ele fica muito limitado. Então essa é uma parte pra eu tirar ponto. E outra parte que não tá um tanto quanto fiel ao jogo, é que esse jalecão dele, ele veio totalmente por cima da figura. Pelo peito da figura. Então esse aqui eles deveriam ter mandado ou outro menorzinho pra ficar exatamente aqui. ou ter mandado já cortado. Enfim, ele não ficou tão parecido com o jogo por causa desse jalecão. Vale a pena? Sim, esse é um boneco que vale muito a pena, tá? Ele só tem 500 no mundo, então quem quiser esse boneco aí corre atrás. Ele é bem interessante. É a melhor representação do jogo em escala 1 sexta articulada. Então é isso aí galera. Quem curtiu o vídeo dá um joinha. Se inscreve no canal. Semana que vem tem mais novidades aí de peça. Então falou! Então é isso aí galera. Quem curtiu dá um like aí no vídeo. Dá um sub. E se inscreve no canal. Toda vez eu falo isso, mano. Toda vez eu falo isso, mano. Então galera, esse vídeo tá difícil de sair. Dá um like, dá um sub. Dá um sub. Aí você se desinscreve e depois você se inscreve. Um sub. Eu falei. Se inscreve no canal. Dá um like no joinha. Aí você vai lá pra você. Dá um like no joinha. Dá um like no joinha. Tem que fazer um padrão pra botar nisso aí. Ó a parte do... Eu falei se inscreva e acabou. Tá.